Boa noite, salve, salve, coletividade da quebrada, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Mano Jogo Pelado. Primeiramente, boa noite a você que está chegando, espero que você tenha um bom entretenimento e o assunto do vídeo de hoje é o evento que chegou. Como assim o evento que chegou, Mano Jogo Pelado? Presta atenção agora, você não está vendo o relógio, porém são 11h46 da noite, faltam 14 minutos para o servidor ser atualizado e viram uns baús. Então a gente vai aguardar que eu tenho bastante coisa para contar para você, a gente já vai vendo como vai funcionar o evento e você vê que a gente tem bastante diamante para estar utilizando e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Primeiramente, você acompanha o crescimento da conta diário, você viu que ela está com 311 mil, já subimos um pouquinho e 300 de poder. E outra coisa que deve ter ele chamado a atenção, os diamantes, 4836. Da onde que vem esses diamantes, Mano Jogo Pelado? Eu não acompanhei, eu vou te falar. Foram feitas 3 recargas no valor de R$105,00 cada, totalizando aí investido R$315,00. Vou te falar da onde veio e quem que patrocinou essas recargas. Primeiramente, uma das recargas, quem colocou fui eu. Utilizei alguns dólares que o canal me gera, eu tenho uma network aqui, vocês sabem disso. E peguei um pouquinho de dólar, eu acho que foi R$36,00 e fiz uma recarga de R$100,00. A segunda recarga de R$105,00 foi patrocinada pelo nosso amigo Christian Grey, que também tem um canal no YouTube, Joga Legende, é amigo meu. Tanto que você pode estar dando uma passada lá depois desse vídeo. E a terceira recarga foi patrocinada pela nova patrocinadora do canal. Eu fechei uma parceria comercial aí com a empresa GameNext.com.br. O site dela vai estar aqui na descrição do vídeo. E lá você pode encontrar videogames, desde Playstation 4, Xbox One e vários jogos também. Um site bem completo, vale a pena você estar dando uma passada por lá depois. Futuramente eu vou estar trazendo uns cupons de desconto para quem quiser comprar jogo, quem quiser comprar videogame, que vai ser bem interessante lá você estar utilizando na loja. Então, esses foram os três provedores dos diamantes desse evento. É o primeiro evento utilizando diamantes que a gente vai gravar aqui no canal. E é o primeiro de muitos, porque a parceria comercial tem um acordo que todo evento vai estar dando uma colaboração para a gente gravar para vocês. Primeiramente, o que veio no Legend de hoje? Todo mundo reparou que veio o feedback. Vamos prestar atenção aqui. Recarregue um diamante, você pega tudo isso daqui. Recarregue 200 diamantes, olha o que tem para a gente estar pegando. Recarregue 500 diamantes, vamos observar. E recarregue 1.000 diamantes. Você viu que está azul aqui para mim? Porra, Rejogo Pelado, você está com 4.000 diamantes, por que não está pegando de 3.000 e não está azul? Porque esse evento, o que acontece? Ele veio hoje. Os 3.000 diamantes que eu e o Christian carregamos foram ontem. E os diamantes que a Game Next, a patrocinadora, colocou foi hoje. Então, por isso, a gente só vai conseguir pegar até 1.000 diamantes. Vamos coletando aqui. Vamos coletar o primeiro, 99 pacotes de diamantes coletados. Vamos coletar o de 300. Agora, a gente vai pegar aqui o de 500. E também vai pegar o de 1.000. Vamos estar tentando uma coisa que eu achei interessante, é aquela caixinha. Feedback, evento de recarga. Vamos pegar aqui. Vamos ver para onde começa. Vamos começar por aqui. Vamos extrair este. Olha o ouro do chefão global, hoje eu peguei o top 1. Nem tinha aqui a recarga da Game Next. Está aqui embaixo. E vamos dar uma olhada. Feedback, evento de recarga. Baú de cristal de proteção. Vamos coletar isso. Vamos coletar isso. Vamos coletar isso aqui também. Vamos estar pegando mais estes 400 aqui. E as 100 pedrinhas de crescimento. Olha, vamos prestar atenção nisso aqui. Cadê? Eu queria... Esse chapéu de palha. Vamos ver o que ele pode prover para a gente. A pedra da ressurreição. Pedra bestial. Baú de gema. Pedra do destino. Esfera de energia. Liderança mágica. Luz mágica. Alma da moda. Esfera de Hades azul. Proteção de choque. Coração de rosa. Eu estou com uma ideia de fazer o seguinte nesse evento. Vamos agora lá para o destaque para você dar uma olhada no que uma opção que teve. Aqui tudo bem? Isso aqui. Prêmio de login. Aqui troca baú de páscoa. Eu posso trocar o meu chapéu de palha para isso daqui. Essa caixa de carta de amor. Caixa de amor. Colar de casal. Pedra bestial. Esfera. Pacote de fortalecimento. Alma divina de vida. Alma da moda. 20 cartas de amor. Chapéu da flor. E o besouro. Então o que eu vou fazer? Eu quero trocar o meu chapéu de palha por isso aqui. Porque eu ainda não peguei a montaria do besouro. Eu estou esperando da meia noite para tentar pegar o baú. Porém se a gente conseguir pegar ele aqui, a gente pode estar usando nossos diamantes para fazer outra coisa. Então vamos trocar aqui quantas que a gente tem. Possui chapéu de palha. Tem 18. Vamos trocar as 18 aqui e ver o que a gente pega. Eu vou abrir de 1 em 1 para a gente ir vendo devagar o que isso aqui vai trazer para a gente. Carta de amor. Pedra bestial. Pedra do destino. Colar de casal. Olha uma asa. Acabamos de pegar uma asa. Vamos colocar a asa aqui para ver como que é ela. Vamos colocar essa asinha. Pegamos uma asa de flores. Tudo bem? Vamos voltar para a nossa asa. Depois a gente coloca a outra. Vamos prestar atenção aqui. Vamos abrir mais. Cadê? Esse aqui foi do pacote. Cadê? Eu perdi agora minhas caixinhas. Carta de amor. Pacote de fortalecimento do Enjar. Isso aqui. Vamos ver mais o que a gente pega. Carta de amor. Pedra do destino. Carta de amor. Carta de amor. Só por ter pegado a asa ali eu já fiquei feliz. Colar de casal. Então tudo bem. Uma alma da moda. Alma divina de vida. E a última aqui. Um colar de casal. Se for ver foi bom essa troca nossa. Nós pegamos uma asa das flores. E pegamos essa alma da moda. Vamos equipar ela aqui. Será que já ficou salvo aqui? Vamos colocar ela um pouquinho. Nova asa. Tem como avaliar. Eu tenho bastante ouro. Já vamos pegar e avaliar isso aqui. Ver se a gente consegue. Colocar. Não avaliou. Não avaliou. Aí ó. Físico 16. Já vai dar um pouquinho de poder para a gente. Vamos salvar ela aqui. Vamos ver aqui. Um pouquinho a coisa. Porém já ajuda. Conseguimos um pouquinho de poder. Até que a asa não é tão feia. Vamos prestar atenção aqui. Ainda faltam 7 minutos para meia noite. Meia noite eu vou relogar. Tenho quase certeza que vai vir um baú. Porém tem bastante coisa para a gente fazer aqui ainda. Vamos prestar atenção aqui no feedback. Tá bom. Eu coletei tudo. Deixa eu abrir aqui. A gente vai estar mexendo também hoje. No nosso patch aqui. Tá ligado? Deixa eu ver. Na armadura dele ó. Eu estou com quantos aqui? 68 desse. Com 26 daquele. Vamos abrir aqui. Eu quero abrir aqui desse lado. Vamos prestar atenção. Vou abrir isso aqui. Luz mágica. Ah tá. Pera aí. Vamos pegar isso aqui. Que é para fortalecer ó. 102 0102. Liderança. Luz mágica. Tudo bem. Deixa eu prestar mais atenção aqui. Vamos devagar. Tenho um pouco de paciência com mano jogo pelado. Porque essa atualização eu não estava jogando nela. Então tem muita coisa que eu também estou aprendendo ó. Vou guardar essas pedras do crescimento aqui. Para a gente estar utilizando em dia do evento. 240. Tenho guardado já também algumas esferas de energia aí. E daqui a pouco tem o evento de consumo. A gente vai pegar bastante coisa também aqui, ó Quer ver? Destaque, espera Aqui, ó, destaque, ó Cadê? Deixa eu pegar aqui Troca baú de Páscoa Dia dos namorados, ó A gente já tem 79 cartas de amor E 9 colar, ó A gente precisa de 80 colar Pra pegar esse besouro, vai se ligando A asa, a gente já conseguiu Asa das flores, ó Se bem que depois a gente pode até Pegar essa moda, dependendo do que vinha Eu tô aqui na contenção ainda Porém eu tô pensando também Outra coisa, ó, trocar minhas cartas de amor Em pedra do crescimento Porque tem bastante, como eu posso dizer Tem bastante chão pra gente Colocar o chiquinho laranja Vamos ver como que ele tá aqui, ó Pode ver aqui a evolução dele, ó Tem muito diamante aqui pra ser investido Pra gente colocar, então Toda pedra de crescimento Que a gente conseguir juntar Utilizar no momento certo aí no evento Eu creio que vai ser uma grande evolução Pra nossa conta Outra coisa Eu não quero jogar desesperado nessa conta Eu quero fazer tudo no seu tempo certo Por exemplo Quando vier evento de esfera de energia A gente usa Quando vier de bestial A gente usa Quando vier de pedra do crescimento A gente usa Ó as gemas aqui Eu vou mostrar pra você, ó Como que tá as gemas da nossa conta Aqui guardada, ó Tamo esperando vir o evento de gemas Eu creio que o legende, véi Pra você se dar bem Outra dica que eu te dou Você tem que ser programado Você não pode ser aquele cara assim Impulsivo Fazer tudo de uma vez Você tem que esperar O momento certo Pra tá realizando as ações aí Pra tá evoluindo a sua conta Ó, faltam quatro minutos Eu tô dando uma enrolada aqui Que eu quero relogar Aproveitar e ver o baú que vai vir Só que olha aqui Bastante coisa Aqui, ó A gente pode sintetizar aqui também Eu esqueci pra tá pegando isso aqui, ó Presta atenção Vamos fazer uma alma divina nível 3 Que já ficou separado Ó, síntese Presta atenção aqui Gema Não Equipamento denjar Alma divina Vamos descer aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui A nível 2, ó Vamos fazer nível 2, ó Uma nível 2 Outra nível 2 Outra nível 2 Agora a gente já pode fazer a nível 3, ó Tudo bem Tudo bem Vamos fazer aqui Uma nível 3 Aí a gente já vai poder pegar Aqui no destaque Ó, fica vendo Ó, vamos coletar aqui A nível 3 Tá ligado? Depois Tem muita coisa aqui Eu acho que vai Tá dando pra pegar Alma divina nível 4 E tal ali Trocar algumas gemas Porém essas coisas Que vai precisar mudar muito Eu vou esperar a Camila de madrugada Depois Ela vai dar uma logada aqui A gente vai conversar bem Eu não quero também fazer nada aí De maneira precipitada Vamos bem Bem na tranquila Falta 3 minutos Vamos dar uma olhada aqui Pera aí Tem o destaque ainda Presta atenção Venda de loja Ó O que que veio? Ó Venda de loja Introdução do evento Durante o evento Será lançado itens Com promoção na loja Tem limite de tempo Tudo bem Vamos ver se O que que veio? Parece que já atualizou Ó Veio bastante coisa aqui Ó Vamos prestar atenção No que que veio Ó Será que veio Bolsa de ouro? O que que é isso? Caramba Será que não veio pacotinha? Fragmento de equipamento Denjar Baú de almas divina Ao abrir Obterá alma divina Nível 1 Pacote de fortalecimento Luz da magia Liderança Caramba Pacote de evolução Do equipamento Denjar Ih meu parceiro Não veio baú não Que não veio baú E agora Deixa eu pensar Eu vou comprar um Comprar um desse Ó Presta atenção Baú de almas divinas Limite 300 Só pra eu tirar uma dúvida Que que eu tô Pera aí Deixa eu só ver Pra não ter erro Qual que é esse daqui Vamos prestar atenção Deixa eu abrir aqui Só pra não confundir Ah tá No caso agora ele tá vendendo a gema Presta atenção Que isso aqui é a gema Que ele tá vendendo Eu vou deixar isso aqui Aqui Eu quero ver outra coisa agora Se vai tá dando Pra gente fazer Presta atenção Refinação Refinação divina Aqui Elevar equipamento Ainda faltou Deixa eu ver quantos que eu tô Tô com 68 Precisa de 100 Pra elevar aquele lá Ei meu compadre Tá complicado Mas a gente vai gastar A gente vai gastar aqueles diamante ali Vai dar certo Cadê fortalecer Isso aqui falha pra caramba Meu parceiro Esse tá fortalecido No máximo É mano O esquema é o seguinte Eu pensei que ia vir A caixinha Quer ver do tempo limitado ali Porém creio Creio que vai vir amanhã Vamos ver aqui Atualização É não vai Opa opa Apareceu aqui ó Não tinha aparecido Agora apareceu Caixa de Opa meu parceiro Agora sim eu gostei Vamos comprar aqui ó Opa 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 Vamos comprar logo 50 Aqui nesse rolê ó Pra nós explodir o rolê Vamos abrir de 50 em 50 ó 450 diamantes Só vem meu parceiro Vamos clicar aqui Abrir em massa E ver o bagulho ficar doido Usar em massa Vamos ver o que a gente pega Nem sei Abrir em massa Vamos ver se vem alguma coisa boa Colar uma divina Carta de amor Vai lendo ali no canto Estamos abrindo de 50 Meu parceiro Carta de amor Pé do destino Carta de amor Ó lá 20 cartas de amor Caramba Vem um monte de cartas do amor E o bom é que a gente pode usar Depois essas cartas de amor Pra tá trocando por Alma da moda Ó Vamos abrir Vamos abrir meu parceiro Vamos comprar mais 50 Pra ver o que a gente pega aqui Na verdade eu vou comprar 100 Que eu gostei dessa caixinha Vamos comprar aqui 100 logo E vamos abrir Mais 900 diamantes Vamos abrir aqui Cadê a 100? Cadê a 100? Vamos separar aqui 50 Pra gente ir abrindo de 50 em 50 Ah, peraí Usar em massa Vamos colocar 50 Ó, tem mais gente abrindo ali Ó Vamos abrir Carta de amor Carta de amor Vai vendo aí o que que vai pegando Alma da moda Alma da moda Carta de amor Esfera Asa de flores Ó Alma da moda Presta atenção Estamos pegando bastante coisa Mas eu acho que a montaria Não veio ainda Meu parceiro Não, a montaria não veio Vamos abrir mais 50 aqui E ver o que que a gente arruma Cadê o negócio Meu parceiro Cadê a caixinha Peraí que eu já perdi Carta de amor A gente tá com 148 já Peraí que eu perdi Meu baúzinho aqui Peraí que ganhou tanta coisa Que eu não tô mais nem Nem achando nada Cadê Aqui as caixinhas Vamos colocar os aí Em massa Vamos abrir mais E ver o que que vem Ó Vamos aguardar Porra, não veio a montaria Meu parceiro Fui trollado Baú de gema Carta Só que essas cartas do amor Depois eu consigo trocar tudo Ó 20 Vai se ligando Alma da moda Caramba, moleque Gostei desse evento aqui Ficar abrindo essas caixinhas Vou abrir mais aqui Fica vendo Carta do amor Carta do amor Você vai vendo aí Meu parceiro Tem bastante Bastante caixinha Vou comprar mais 100 caixinhas Aqui, tá ligado? Vamos comprar Fazer um rolê Bem ostentação Aqui Ver o que que a gente tira Ó Vamos abrir mais 100 caixinhas Dessa E ver o que que a gente arruma Meu parceiro Ó Vou abrir a 100 de uma vez Agora Vamos ver Ó Ela tá abrindo Meu parceiro Presta atenção Alma da moda O negócio é doido Ó Meu parceiro Vai acompanhando aí Caramba Cadê essa Essa montaria Que não vem Meu parceiro Caralho Leque Será? Ó Pedra bestial Carta de amor Amor bestial Colar Caramba, velho Alma da moda Vamos ver se vem mais Alguma coisa Caralho Chegou a bugar Meu parceiro Eu acho que eu vou pegar A montaria agora Só trocando Tá ligado? Caralho Não cabe Essa daqui não Ó Tá bem ruim De montaria Mano Jogo pelado Não tá com sorte não A gente vai ter que pegar A montaria Trocando essas cartas Do amor Tá ligado? Vamos ver Caramba Meu parceiro Sério Vamos ver Quantas cartas Do amor E quantos Bagulhos Tá com 230 Aqui Vamos ver Aqui no Feedback Não Ah Tem coisa Pra gente Coletar Aqui Quer ver Peraí A gente vai Coletar Aqui no Pera Vamos fazer O bagulho Direito Tá Cadê Consumo Acumulado Consumir 1.000 Diamantes A gente vai Pegar Isso aqui Coletar Tudo isso No caso Eu vou ter Que consumir Os 3.000 Diamantes Ali Agora Que eu Estou Pensando 31 Eu preciso De 80 Colar Para pegar Só que 10 Troca Por 1 Então Significa Que eu Estou Com 23 Eu estou Com 50 Vou ter Que abrir Mais Não tem Problema Eu vou Comprar Mais Porque eu Quero Pegar O consumo De 3K Tá ligado No próximo Evento A gente Recarrega Mais Só que É interessante Agora A gente Está pegando Aquele Consumo De 3K Vamos Oita Porra Não Tudo Isso Não Vamos Comprar Mais 100 E Abrir De 50 Em 50 E Ver O que A gente Consegue Arrumar Aqui Pera Um Pouquinho Aqui Que Deu O lag Saiu Vamos Abrir Mais 50 Aqui Cadê 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 A caixinha Onde Ela Foi Cadê Você Estou Meio Perdido Aqui Para Achar Tanta Coisa Que Nova Que Veio Aqui O Bagulho Eu Fiquei Meio Perdido Cadê Minha Caixinha Cara Bom Está Aqui Em Cima Vamos Abrir Vamos Abrir 50 Agora Vamos Ver O que Nós Pega Carta Alma Da Moda Porra Eu Peguei Um monte de Alma Da Moda Alma De Vida Carta Do Amor Esfera Amor 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 É Cara Vai Ter Que Trocar Um De Coisa Para Pegar Aquela Montaria O Bom É Que Se Viesse A Montaria Eu Podia Pegar Todas Modas Né Parceiro Vamos Ver Se 50 Cadê As Outras 50 Aqui Usar Massa Vamos Ver O que Que Vem Ó Peguei Mais 20 Cartas De Amor Caramba Moleque Essa Montaria Que Não Vem Será Que A Gente Já Pegou O Consumo Dos 3 K Alma Da Moda Vamos Ver Aqui Quantas Que Nós Está Agora Cadê 203 41 Não Deu Ainda Para Pegar A Montaria Meu Parceiro Será Que Abrir Tudo O Resto Não Tem Problema Nós Abre Se Precisar Tudo O Resto Cadê Feedback Agora Vamos Ver Se A Gente Já Pegou Os 3 K No Destaque Consumo Acumulado Agora A Gente Coleta Aqui 3 K Só Que Isso Aqui Está Sendo Bom Entendeu As Vezes Eu Não Estou Pegando Tanto Por Caso Da Montaria Só Que É Tanto De Coisa Que Estou Pegando Aqui Os Benção De Deus Esses Bagulho Tudo Quer Ver Outra Coisa Que Vai Dar Para Nós Fazer No No Meio Desse Evento Agora Que Eu Lembrei Vamos Abrir Aqui Refinação Divina Equipamento Elevar Equipamento Esse Aqui A Gente Vai Poder Já Botar Em Roxo Tá Ligado Meu Moleque Curti Esse Vou Ler Deixa Vou Ver Uma Coisa Aqui Agora Tá Vendo Ele Aqui Não Purificar Não Pô Pera Aqui Ó Aqui A gente Já Pode Fortalecer Ele Depois A gente Fortalece Bem Secedida Vamos Deixar Ele Aí Depois A gente Fortalece O Resto Só Que O Poder Nossa Cadê Ah Eu tenho Que Colocar Ele Vamos Colocar De Volta Eu Tirei O Danado Ué Por que Que Meu Poder Caiu Não Estou Entendendo Por que Que Meu Poder Caiu Moleque Pera Se É Que Eu Tirei Ele O Poder Caiu Um Monte Pera Aí Pera Eu Acho Acho Que Eu Fiz Cagado Ah Tá Tem Que Colocar Ele Aqui Ó Colocar É Isso É Muito Boa É Leque Meu poder Caiu Moleque Ah Tá Tem Que Purificar Ele Resistência Vida Magia Vida Ah Tá É Por Caso Disso Que A Gente Não Purificou Ele Ainda Aguenta Equipamento Denjar Refinar Aqui Vamos Refinar Ele Pera Aí Não Magia Tá Vamos Travar Aquela Magia E Vamos Purificar Os Outros Dois Ó Ó Duas Magia Ah Ele Vem Quatro Agora Tá Vendo Resistência Vamos Trocar Vamos Travar Aqui Peraí Essa Magia Duas Estrela É Ruim Véi Vamos Purificar De novo Vida Vida Magia Não Quero Só Magia 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 Ah Que Magia Uma Estrela Aqui Magia Três Estrelas Ficou Bom Vamos Travar Esse Daqui Também Substituir A gente Trava Magia Aqui Embaixo Peraí Vê Se Né Pega Magia Ali Em Cima Porra Eu Cabei Com Os Bagulho Aqui Cé Louca Chorreiro Depois Né Pega Mais Isso Aqui Esse Poder Ah Depois Não Arruma Camila Vai Logar Ela Vai Dar Um Jeito Isso Aqui O poder Vai Ficar Mais Forte Do Que Tá Pode Ficar Tranquilo Moleque Vamos Continuar O Evento Não Acho Que Eu Tinha Mais Coisa Para Fazer Deixa Eu Pensar Que É Tanta Coisa Que Eu Peguei Aqui Que Eu Estou Até Perdido Abrir Tudo Esse Bagulho Aqui Liderança 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 Vamos Guardar As Pedras De Fortalecimento Moleque Aguenta Aí Caralho Moleque Tá Abrindo Tudo Esse Bagulho Vai Vamos Guardar Aqui A gente Já Pegou Quantas Pedras De Fortalecimento Vai Se Ligando Ó Quase Quinhentas E Pouco Caralho Moleque Olha Aqui O Tano De Bagulho Para Fortalecer Vamos Colocar Isso Aqui Para Dentro Não Caba Mano É Muito Bagulho Isso É Louco Cachorreiro Pera 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 Abre Abre Tá Agora A gente Coloca Aqui Ó Ó Quantas Que a gente Pou 570 Vamos Ver Aqui O nosso Evento Agora Como Que ficou Para a gente Pegar A montaria Se eu não Pegar a montaria Eu vou Chorar Meu parceiro Estou Querendo Pegar Esse Besouro Vamos Lá Vamos Atrás Do Besouro De Dos Namorados A gente Tem 293 29 Com 41 Ainda Falta Vamos Comprar Mais 50 Caixinha Fica Ligado Cadê Tempo Limitado Comprar Mais 50 Desse Aqui Ai cara O poder Eu não Eu não Mexer Tanto Agora Que Depois A gente Vai Logar Tem Muita Coisa Para Fazer Senão O vídeo Vai Ficar Muito Enorme Gigantesco Você Vai Ver No Vídeo De Amanhã O Tanto De Poder Que A gente Conseguiu Pegar Fazendo Isso Aqui Que A gente Fez Hoje Carta Carta Amor Carta Do Amor Carta Do Amor Caralho Moleque Alma Da Moda Ó 20 Cartas Do Amor É Bom Opa Mais 20 Cartas Do Amor Vamos Que Vamos Curtir Vamos Ver Quantas Agora Que A gente Pegou Aqui Destaques Cadê Não Aqui Não Cadê Troca Ó 361 Tá Quase Mano Tá Quase Aí A gente Pega 80 Aqui Que Eu Vou Trocar Tudo Aquilo Ali Tá Ligado As Cartas Do Amor No Besouro Fica Vendo Por Que Ó Se Bem Cara Quantas Pedras Do Crescimento Eu Não Poderia Pegar 360 Vezes 10 Eu Pegava 500 Pedras Do Crescimento Deixa Eu Fazer Um Jogo Rápido Aqui Com Camila Você Prefere 500 Pedras Do Crescimento Ou A Montaria Do Besouro Vamos ver O que ela Fala Enquanto Isso Eu Vou Comprar Mais 50 Aqui Moleque Eu Vou Torrar Os Diamante Mesmo Fica Vendo Você É Doido Que Eu Comprar Mais Colar Crescimento Alma Alma Moda Alma Da Moda Quantas Almas Da Moda Eu Peguei E E E aí Cara Eu Tô Na Dúvida Agora Se eu Pego Se eu Pego Aqui Destaques Tá vendo Agora Eu posso Pegar Aqui Vem Aqui Cadê Não Aqui Dia Dos Namorados Ó A gente Tem 382 Com 46 50 Se nós Trocar A gente Pega Só que Tô Na Dúvida Que a gente Pode Pegar 600 Pedra Do Crescimento Juntando 600 Pedra Do Crescimento Com Essas 570 Que a gente Tem Dá 1070 Pedra Do Crescimento Imagina O que a gente Não consegue Fazer Com Mano Tem Muita Coisa Pra Fazer Aqui Agora 15 É Uma Da Moda Olha Que 300 Cara Pegou Muita Coisa Mesmo Vou Fazer O Seguinte Sabe Quem Que vai Escolher Se a gente Vai Pegar A montaria Ou Se a gente Vai Guardar As pedras Pra Tunar O Chiquinho É Você Escrito Do Canal No Vídeo De Amanhã Eu Vim Vou Ver Os Comentários Vou Deixar Guardado Se a galera Escolher Que a gente Deve Pegar A montaria Comenta Aí Jogo Pelado Pega A montaria Ou Se você Acha Que a gente Deve Pegar As pedras Pra Fortalecer O Chiquinho Você Comenta Aí Fechou Então Esse Foi O Vídeo De Hoje Deixa Seu Like Compartilhe Se você Gosta Desse Tipo Do Evento Jogo Pelado Mostrando Aqui Abrindo As Coisas E Tal Você Comenta Aí Embaixo Tamo Junto Coletividade Da Quebrada E Até O Próximo Vídeo Demorou Aí Comparte Se você Fechar Comigo Desce O Dedo Solta O Like Fortaleça O Indivíduo Informação E Novidade Com Próximo Próximo